Então, para tirar esse entendimento que muitos acham que você não crê na coordenação eterna e no inferno. Não, eu creio na graça de Jesus. Não, não é que crê, que você diz que não existe. Não, isso eles dizem que eu digo que não existe, mas são eles mentindo a meu respeito. Fechamos isso, fechamos isso. Manda na minha presença que eu quero ver um deles levantado na voz. Outras pautas que surgem é que você foi... Tem um vídeo aí, eu quero colocar o vídeo do bigodudo, como diz o Marçal. Do bigodudo? Que é o seu amigo Silas Malafaia. Coloca o Silas Malafaia na tela, por favor. É o último vídeo aqui de baixo. É o culto na igreja, eu não gosto de dizer na igreja dele, mas que a igreja é de Jesus. Não, a igreja é dele. Não, mas... Essa igreja é dele. A instituição, né? Mas o povo que está lá é de Jesus. Jesus tem muitas igrejas e as igrejas que Jesus tem, a maioria de nós... A maioria de nós não sabe nem aonde está. Quando diz assim a minha igreja é porque ele é o dono mesmo, o dinheiro é dele, o dinheiro é dele. Mas eu não gosto de usar essa expressão. Você não gosta, mas não aluno o fato de que ele é o dono daquilo ali. Então, aperta o play. Ele deixa. É tanto um olho que esse cara deu. Eu falei, olha... Deus já falou no meu coração, dizendo assim... A primeira calúnia dele contra mim, eu disse, eu vou acabar com esse vagabundo. Aí o Espírito Santo falou comigo, não. Você não vai fazer nada. Porque tem coisas que eu preciso mostrar ao povo quem você é e quem ele é. Você não vai fazer nada. Um dia desse, estava o cara pedindo dinheiro na internet, dizendo que não tinha dinheiro para comer. Isso é tudo invenção. O cara foi grande. Foi poderoso. Grande, poderoso. Poderosíssimo que já foi. Agora, uns 15 dias atrás, 20. Dando pix para ver que teve a luz cortada. Irmão... Você não teve nada. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está aqui embaixo e o couro comer no teu lombo, tu já está acostumado. Mas você está aqui. E voltar para cá, ai, o Senhor te proteja. O Senhor te... Porque você, depois que fez uma caminhada, subiu alguns degraus da vida e conquistou alguma posiçãozinha, e depois você voltar àquele lugar de 10, 15, 8, 20 anos atrás, dói muito. Não é uma brincadeira. Anote o que eu estou te falando. É um cara que já foi grande. Hoje, no fundo do poço, pedindo para mandar a oferta que já teve luz cortada. Não dei uma palavra. Não disse nada. Não falei nada. Não mandei escrever nada. Ah, está vendo? Mexeu comigo, né? Me caluniou, não é? Não sei, amigo. Até quando eu li a notícia, meu coração de Jesus tem misericórdia. Tem misericórdia. É só isso que ele vai dizer? Tem misericórdia. Mas pode retirar o vídeo. Porque, na realidade, isso é um outro motivo. O microfone é seu, cara. Eu ia subindo para fazer o papo de graça. Quando eu ia subindo, a minha mulher falou assim para mim, você sabe que nós estamos numa situação financeira esses dias tão apertada, que nós temos uma conta de luz aqui para pagar, e eu estava vendo se nós podemos pagar, e estamos sem dinheiro para pagar essa conta. Aí eu falei, fica tranquila, porque a gente, eu vivo assim há 50 anos. Eu já reuni milhões e milhões e milhões e milhões de dólares. Eu tinha um ministério social, só na área social, que sem 3 milhões de dólares por mês não abria a porta. E eu reunia milhões de dólares por mês a vida inteira sem pedir dinheiro, sem vender bíblia, sem trazer morrecerulo, sem vender a minha alma para o Macedo, como ele vendeu durante 4, 5 anos. Ele recebia 40 mil dólares do Macedo por mês para falar mal de mim. Ele vivia falando mal de mim no 25ª hora durante anos, na década de final de 80, início de 90. Eu conheço a vida dele ao contrário. Com quem ele já saiu, os casinhos dele, as coisas horrorosas dele. Nunca falei nada para ninguém. Os meus amigos que já saíram correndo atrás dele para dar surra nele de tão mentiroso que ele é. Ele é um cara de boca suja para todo lado. Profetiza mentiras o tempo todo, não se cumpre. Ele vai adiante como se nada tivesse havido. Na profecia dele, o Bolsonaro teria ganho. Na profecia dele, outros anteriores que ele profetizou teriam ganho. Ele vive passando de uma mentira para outra, sem dizer nada. Pede para você dar três meses do seu aluguel para ele pagar as contas dele, porque ele está sem dinheiro, porque Deus depois acerta com você em nome dele. Rapaz, a história desse rapaz é a coisa mais louca do mundo. Ele é maçom? Eu não sei, nunca me interessei. Você chegou a firmar que ele era maçom? Eu? Foi, você falou que foi a par da maçonaria. Outra história atribuída a mim, eu não puxo esse papo de maçonaria. Eles não dizem que a sociedade é secreta? Eu não sou maçom, nunca fui lá, não me chamam para ir e eu jamais irei. Então, eu não sei nada de maçonaria. Eu só sei do evangelho. Agora, esse moço eu conheço muito bem o banditismo dele. Tem membros da família dele que me procuram para contar barbaridades dele. Eu conto. Eu viro o Anderson Silva contando as coisas horrorosas das indecências dele. Você nunca ouviu nem ouvirá. E eu conheço ele desde que ele tinha 18 anos. Ele ia me ouvir toda quarta-feira na Associação Brasileira de Imprensa. Me adorava dizer que eu era um gênio, que nascia um Caio Fábio de 200 em 200 anos. Está gravado tudo isso aí. Eu nunca fiz nada contra ele. Ele bateu, 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 bateu durante 15 anos em mim na TV do Macedo. Nas rádios do Macedo eu nunca dei uma resposta. E ele é que ia chorar para mim. Eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira. Quantas vezes ele foi chorando. Tem uma vez que o Jabes Alencar estava com ele. Ele não pode negar. Por que ele não fala nada de mim? Não é por causa do que ele disse, não. É que ele tem medo. Ele tem pânico de mim. Ele me encontra no aeroporto, ele atravessa a rua. Se ele me encontrar em algum lugar, ele sai correndo. Ele é frouxo, ele é medroso. Se eu bater o pé, ele sai correndo. Então eu sei o que eu estou te dizendo. E estou dizendo na presença dele. Se ele quiser, eu encontro com ele aonde ele quiser. É tudo mentira. Aí eu estou subindo para fazer o papo de graça. Eu ouvi isso da minha mulher. É quando eu chego lá, que eu abro o programa. Começa uma menina a escrever no meio daquele monte de gente falando, falando, falando. Eu vi uma garota repetindo a mesma coisa. Dizendo, eu tenho uma filhinha deficiente. Não tenho um tostão para comer. Estou passando necessidade. Alguém aí me ajude. Aí eu li aquilo, repetiu dez, quinze vezes. Eu não vi ninguém fazer nada, dizendo, espera aí, fulana, que eu vou ver o que eu posso fazer. Meu coração foi se enchendo de ternura. Eu chorei de dor. Falei, tem uma moça aqui, numa situação horrorosa. Deixa eu te dizer uma coisa, minha filha. Eu vivi pela fé esses cinquenta anos da minha vida. Eu tive milhões, mas eu nunca guardei nada para mim. Eu vendi mais de seis milhões de livros. Mais de dez milhões de fitas cassetes. Se eu fosse juntar só o que era direito autoral meu, eu não precisava trabalhar nos próximos cem anos. E eu doei tudo de volta ao ministério, à fábrica de esperança, a tudo que eu fazia. Porque eu nunca quis ser rico. Eu sempre criei que Deus me sustentaria, como sustentou meu pai, que era riquíssimo. Abriu mão de toda a fortuna dele para viver como um franciscano pobre. Até o dia da morte dele nunca faltou nada. E eu disse, é esse o estilo de vida que eu vou adotar. Eu não tenho nada no banco, mas eu sei que hoje à tarde quando eu chegar vai ter.